E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasolo HD, bora lá reagir a mais um vídeo novo aqui, né rapaziadinha? Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, só bora que eu já tô fazendo hora demais, bora, bora! Me mata com espinho, por isso eu não quero o seu arma, amiguinho, na hora H me ama, na hora X tô sozinho. Na hora X eu entendi, parceiro, eu sou a rima é barata, a hora X me ama, porque eu nasci um pirata, cê tá me entendendo? Eu sou tipo Jesus, girassol não tem espinho, já não tem excesso de luz, você é excesso de luz? E você já me conhece, eu sou o Black Jesus, realmente meu parceiro, você falou do amor, por isso que eu trago, sou Mauro, eu sou rancor! Você é rancor, então faço na sessão, rancor vem caminho que eu vou te mostrar o perdão, não é porque eu, cê tá doa, porque é te perdoando que você aprende a perdoar outras pessoas. Realmente mano, só que eu vou te bater, obrigado por me perdoar, por bater em você, aí parceiro, cê não vai passar de fase, só que amanhã eu te viro a outra fase. Olha que legal, eu tô entendendo, sabe qual que é a fita, que aqui cê tá perdendo, porque vilão é assim, acha que tá ganhando. Pensou que tá batendo, mas vai sair apanhando. Boa, óbora, batalha sinistra, hein? Bomzinho e o malvado, morreu seu esquisito, malvado de Guarulhos, seu malvado favorito. Boa, 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 tô fazendo um rima improvisado a faça, hoje que cê vai tomar na cara, sabe o que aconteceu? Pegue os demônios, adresse, eu tô rimando no detóide, o potígio superou o mestre. Toma que cê não supera o mestre, cê é slow, pra mim o seu flow é um teste, cê não entendeu, te mando se fuder. O seu flow foi bonito, mas e a rima, cadê? Cê perguntou, cara, minha rima eu vou te responder, porque você é muito fraco, vou dizer, vai morrer. A minha rima, cadê? Hoje eu vou improvisar, a minha rima, cadê? Disparando que nem a cara. Disparando que nem a cara, mas você não faz cê saca, que rima no meu mano, cê é horrível. Eu gastei meu sharingan, era pra usar com alto, eu copiei o baixo nível. Cê pode pegar o sharingan, mas você vai virar fã, só sabe o que aconteceu, você fica soltando a punch na sua cara, cê é o Whindersson, só pô pô. Prenos de cobra, pô, 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 é só sua dobra, mas tá tranquilo, te mato na rua, não é guspe levada na cara dele, vomitei punch na sua. Prenos de cobra, pô, 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 pô. Prenos de cobra, pô, 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 pô. Prenos de cobra, pô, 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 pô. Prenos de cobra, pô, 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 pô. Psino de cobra, pô, 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 pô. Essa rima foi boa, eu mandei no segundo round É pra madurar sim, porque você é escroto Me chamem de vato, eu te aposentei em 2018 Batalha surreal, rapaziada Jogue a maçã, hein? Só boa também, cara Eu posso sair daqui, só que eu sou instantâneo Eu vou sair com uma folhinha, a câmera e dois crânios Eu vou sair daqui, aqui sem ironia Eu vou te levar na mochila pra cê conhecer, rapaz Vivas em 3, 2, 1, viva! Meu parceiro lembra, falou de aposentar Eu mando aqui minha espeluca Cê ganhar é igual aposentadoria, nunca Sabe que é que eu me atrevo, tenta cortar minha cabeça Eu corto com a atenção do NERDO Não, não, cachorro Essa é de fala que eu sou o melhor do país Quando cê não viu o smiley bold Catatau rimando na matriz Visão, eu não sou o melhor MC da minha quebrada Pelo contrário, eu sou a única pessoa filmada Por isso eles estão falando isso Nesse compromisso Mas esse otário vai ser jogador do precipício Se é o melhor da leste, cê não é inteligente Sozinha no dilete, você é só o prepotente Não sou o prepotente, que eu tô treinando Me habituando, faça rima, eu te espondro Com a faixa de casa, eu tô falando que eu sou o melhor da leste Pra ser o melhor da leste, eu fui o melhor da minha casa Isso, você não entende que eu vou bater Nesse fit que não é cap, você vai morrer Sabe por que eu te mato? Até o fim, cê sinta os caras da minha quebrada Eu também não sou o melhor, porque tem o meu caio da Breno e de Raki É, então por que cê era o melhor? Cê não entendeu? Melhor da minha casa, meu JP, cê se fudeu Não sou o melhor da aldeia, nem do coliseu Melhor da minha casa é minha mãe com ovo Improvisa mais que eu Mas isso foi esquisito Combinando com ovo, você que vai ser frito E no futebol, já que cê não entende a rela Cê não é da favela, cozinhou na minha panela Eu não entendo a rela Que perra de suporte é esse, eu é nesse Nutella Se você quisesse, eu ir maria até a capela E te mostrando a essência, diz pro Carlos Marighella Ele não entende, ele foi Loki Eu vou te explicar quem é Rela A irmã do Toy casou no seu Ragnarok Esse é o fim, cê entender o que é Rela Só não vem nem rela em mim Eu não vou rela em você, por isso a rima é cloda Cozão, irmão de Loki, pai, eu quero que se foda Entendeu? Por isso que aqui cê passa fome Loki é assim, de outro Loki até sabe o nome É, cê pode ver que esse é o critério Porque quem eu não sou desse é Loki O juiz branco vem e bate o martelo Mas isso cê não entende, agora eu me reviz Igual ao Toy, eu tô cortando com o Machado de Assis Machado de Assis, sua rima não se transforma Mas terno de interna, minha área não vale a bigorna Por isso que eu tô improvisado Tor é o caralho, meu herói tem nome Ele é Colorado O meu herói, ele é colorido Da cor desse preto, do preto que é meu amigo Mas você não entende Que eu faço esse é um fato Te sinto pro Estados Unidos Pra outro estado É o Colorado É o Colorado Sou eu que termino ou é esse arrombado Eu não tô entendendo, não tem chá no pires O meu herói, ele é preto e branco Pai, não tá lá no arco-íris A rima em brasa O meu herói era pra ser meu pai Mas ele fugiu de casa E eu tenho que te explicar Agora esse é o disparo Abandonou minha mãe e meus irmãos E ele não foi comprar cigarro Onde? Vem geral, vem Puto nunca vai, tem pit e não fode Bota esse cara do Detroit Vem, puta nunca vai, tem pit e não fode Bota esse cara do Detroit O, 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 o E o grito era matar esse cara no Detroit Tô rimando aqui na lote, filmando vários androides Na batalha agora com certeza ele se aprofunda Venho me desafiar, cê tá pedindo pera-bunda Cê tá ligado para o dia agora que eu vou te matar Porque na batalha de fase você não vai passar Sabe por que agora, meu mano, eu vou engasopar É melhor você correr o grito do Detroit Hey, yeah, 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 yeah Oh, meu amigo, hoje você tomando o cu Sou corredor, com o juçador, eu tô no pique do rio Cê não entendeu, isso é um app que levada Cê te encaixou do Detroit, Brenos não te ensinou nada Eu acho que hoje você vai ficar no quase, meu mano Eu acho que você só vai bater na trave Sem argumento, ele falou de pé na bunda Cê tá em Itaquera, cuzão, não é barra funda Não é barra funda, Itaquera é gavião Tô com o Panay, cê só afunda Cê tá ligado, e eu vou te chutar Porque na batalha, mano, eu tô pronto pra te matar Por isso, você é um Loki, não uma pessoa sábia Prazer gavião, águia só anda com águia Eu tô bem fazendo hip hop aqui na Leste Represento as mina aí, cabra da peixe Águia só anda com águia, fazemos a justiça Mas você não é águia, é urubota de carniça Sem maldade, camarada, você não dá pro céu Você citou Itaquera, o gavião é da Fiel O Panay eu tô pro bop Não sou gavião da Fiel, só sou fiel ao hip hop É por isso que agora não sustenta Essa carniça aqui tá podre, infelizmente não alimenta Infelizmente não alimenta Só que na batalha eu vou correndo, toda massa cinzenta Ele é fiel ao rap, sua ideia é barata Igual da Leste, uma de ouro e ele tem nove prata É caro que eu tô nove prata Sou pirata do tesouro, igual o Luffy, dente de lata Isso que você não entendeu Agora você se acaba Eu não sou um branco, mas branco vai ser minha barba Sinistro né rapaziada Batalhas aqui que eu mostrei Sinistro, batalha insana do Neo vs Young Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema rapaziadinha Tamo junto, é nóis sim, eu sou o HDQ